MÚSICA 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 Ora boas pessoal sejam então muito bem vindos aqui a mais um episódio de ULUD de Infamous Second Son Vamos na loucura fazer aqui mais umas missõezinhas, mais umas sidequests e depois terminar com a bela conquista do bairro Ora, vamos pintar e está Sacudir aqui a lota Ui, que é isto? Parece uma motosserra Isto é fixe um gajo de tentar definhar o que é que é? Um gajo com uma cabeça de smile com uma motosserra É o que eu penso que seja Provavelmente não será, mas pronto É a minha opinião E agora não está preto não? Provavelmente E agora não está preto não? Ai, então não é que adivinhei Nice Nice Pá, só podia ser E a pinta disso Acho que vocês todos também adivinharam Será que ele corta cabeças de DUPs? Vamos ver O que é que o Dawson vai fazer Hum, vamos virar-te dele Ah não Nada disso Pronto E agora Vamos Ui, 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 ui Quem me está a te esperar contra mim? Ora, antes de mais É isso mesmo Pum Tu Pimba Tu Zuncans Isto mando todos que os porcos Já estamos em plena ação Tinha deitado aqui uma câmara Mas não Está aqui as carrinhas dos DUPs Vamos tentar fazer isto de uma forma mais fácil Ora, para onde é que eu me vou esconder? Até Tão Ah Tão Out outs Ah Tão Tão Um Ho Que violencia! Que violencia! Tenho de drenar a fumo em algum lado Que já estou do cara comido PUMBA! Uou! Eu queria de drenar a fumo Agora só estou do cara na boca Toma agente dos WP Uou! Uou! Drenar a fumo assim de longe Alguém está a esperar contra mim Não sei quem está a esperar contra mim Ah, ali um... Cá está, vamos fazer assim Imba! Ah, sacana Acho que não atingi Jesus Uou, uou, boa Sou muito a mal assim PIMBA PIMBA Toma, 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 toma Dança, 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 sacana Forte, mas não é tão forte És a maba que as aroli Também eu É a tua sorte Uou, uou Foge Foge, foge Delci Delci e Manel a fugir muito bem Uma bela revenga Para isto, já foi Aquilo está a ir Ah, sacana, não está bem na espera Aí está Vamos acelerar o passe E vamos já Uou Não era bem isto, não era bem isto É isto sim Yeah Está feito Ou não Ou não Eu acho mais que é parte do anão Uou, toma Incha, porco Toma, incha Uou, foge Calma Calma Aqui um gajo com uma bazuca Sai do que eles são os arolhos Porque senão Estava bem lixado Estou a ficar sem Sem poderes Vamos ver se mete aqui isto De mandar fumo Era bom, era Uou Era bom ter isto de mandar fumo Mas não vai dar Vamos chamar para este então Dele dar fumo Ah, balhote, incha Agora sim Vamos fazer assim Para o meio dos dois Não Má escolha Má escolha Muito má escolha Mas já posso treinar outra vez fogo Vamos fazer aqui um Um poder brutal, olha Ixi, a porco E vou mesmo que ir em cima do gajo Se conseguir Se eu for muito bom Olha, aí está Aí está Papum E fecha o chocapique Drenar mais fumo? Com certeza Com todo ele prazer Timba Pumba Ou o que está a esperar O que foi entre mim? É isto Pumba, já foi Mais algum vivo Estás tu? Pum Mais ninguém Estás aqui Ah, está aqui Solta o espírito maligno Que me está entre ti Chaval Drenar aqui o fumo Com licença Dá sempre jeito E agora vamos Já Quero comigo Carrinha toda Deste lado Deste também E vamos então Levantá-la Exato Levanta E dá-lhe porrada Pumba 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 Oh Pumba 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 Destruímos então O comando móvel Dos DuP E uns DuP Assim, um pequenininho Vamos apanhar aqui estes belos fragmentos Que vão me dar a jeito para poder Fazer Para fazer upgrade aos nossos Poderes, ouçam-se ao barulho Tão nice Tão nice E eu agora Aqui uma câmera Os porcos E há aqui mais outro poder Também está para aqui Está aqui, olha aí Nice Está aqui um a voar Estava a voar Foi com elas porcos Está cá, olha Exatamente Vamos tentar subir Aqui há uma câmera, alguns Vamos ver se encontro Vamos subir lá para cima do prédio Assim aproveito Chupa o fumo que eu vou para chupar E manda a câmera que os porcos devem estar para aqui Algures Que eu não a vejo Mas estou mesmo por cima dela Mesmo literalmente por cima dela Bem, está tudo afimbrado Está sim senhora Vamos ver aquela câmera que está aqui albures Está aqui, olha Ai, cara linda Os tipos são obcecados por mim Ah, eles adoram Eles viam o meu canal de YouTube, velhote Vamos Vamos ver aqui Cá para cima Aqui mais um fragmento Pumba No ar Alguém faz isto? Não Ninguém faz isto Só o Kubi Toma Ah, sai Fugiu Oi Põe isso Toma Na boca Sabal Qual é O que é que foi? Olha aqui Pau Pau Pimba Ah sim 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 Eu jito Estão os afostos Bá Deixa eu ver o poder Que eu Cá está o fragmento Com licença E vamos ver Oi Isso Boa Delsin Vamos ver o que é que podemos aumentar aqui de poderes, ora, podemos fazer aqui uma pareda que é drenagem de fumo, parece-me bem, e aqui a bomba em deschouro, parece-me bem também, aqui não, mais nada, tenho 5 fragmentos ainda, vou guardá-los para outra ocasião, e vamos fazer então esta site quest, estamos a 40 metros, 40 e tal, 30, 35, 32, 30, 29, 25, 28, ai, ai, não pode ser assim, esta foi linda, agora, para aqui não é, para aqui não é, é mesmo para outro lado, já vale, é mesmo para aqui, não, para aqui estou mais longe, para aqui estou mais, mais ou menos próximo, 10, 11, 8, 9, 10, está aqui em baixo, está ali, já ouvi, está mesmo aqui, é que nem vou lá, Agustin, ninguém é malucado, sim senhora, vou cagar nisso e vamos fazer estas duas site quests aqui e apanhar aqueles fragmentos bonitos, é o que dizemos quando os prendemos com cimento, Agustin disse que a primeira pessoa que lhe dissesse onde encontrar o Delson Rowe seria libertada, quando as facas de cimento chegam às articulações dizemos tudo para as tirar do linho, todos eles juraram pelo álbum que a podiam levar até ti, era tudo mentira, tenho a certeza, mesmo assim, vou ter cuidado sim senhor amigo, vou ter muito cuidado, vou ter muito cuidado, olha atrás livro já, a voar, ai se eu acertasse no ar era tão bonito, mas eu sou uma beca boa para o ! Pós-a-ro-olho... oh vai eu nem quis saber dos gajos, foi mesmo só na loucura para pescar o fragmento NICE, MAIS UM Delsin, sobe, sobe, sobe Jesus A emoção, a loucura O drama, um horror Delsin Rowe A tentar trepar um prédio e não consegue E agora vamos assim, olha PUMBAMEM NA BOCA Olha o gajo Também tem Oi, onde é tu vais? PUMBAMEM NA PERRADA NESTE GAS XIMATADA E UM SOCO NA BOCA PARA A BRASA BESTANA Há aqui outro que eu não sei onde ele está Está ali, olha Apanha isto Ah, falhei Falhei dois Não falho o terceiro Não falho o terceiro, não pode ser Bem, há aqui mais gajos Esperando que sim Estão ali à frente Estou a vê-los Pumba 2 e 1 É o famoso TIR SHAMPON E agora sim Vamos procurar primeiro O agente infiltrado Que cá está ele É um caramelo de boina E de camisa azul Como se um rapaz muito simpático E está ao pé daqui Penso eu Boina Então Nem está a boina Deve de ser este Ah Não o apanhei Como é que eu não o apanhei? Onde é que ele está? À frente Toma Ah pois é Quem é? Quem é? É o Delsin Rowe Incha Tu? Ai E aganda-se Ele que eu levei Sou pior E dou-te já na boca Mais um Toma Já está desbloqueada A missão Para controlar O braio Mas não é o que eu vou fazer Olha então O jeep passou daqui Por enquanto Não vou fazer isso Vou só Ahm Desde já Até que um gajo E Três pontos Para o pisgalos Brutal Ora Trepamos cá para cima Está aqui Exante Aqui em baixo Brutal Não era preciso lá acima A câmera está aqui Então a câmera Pelas minhas contas Tentar aqui Sem algures Já foi Too fucking easy Eu sou maior Eu sou maior Ora Isso Tentar apanhá-la aqui Assim Em voo Onde é que ela está? Está aqui olha Eu vou no ar Espera que eu tirei lá Eu sou muito Tá bom Mal Bate-me no chão Já a capturei Yes Então não Bem sabes tu Vamos já aqui Para esta Que está aqui mesmo em frente Ora Muito bem Para este lado Sacar aqui só este Fumezito Ora Pumba Ficaste aqui em cima Ficaste bem Dentro dos activistas É mesmo certo Activistas Apanha esta Na para Ativistas Coisa mais chata Estes activistas Leva-me amigo Não Vamos ver então Onde é que está mais Há aqui mais Ui 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 Ora Temos aqui mais dois Vou meter aqui no meio O marcador Ora Não gosto disto Vai já com os porcos Acho que fica mal No meu bairro Ui 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 O que está aqui Alguma coisa Ah não Farás deste gajo Ora Muito bem Então temos Um deste lado Que está ali Já o vi Isto está ele Uou 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 Não Não Calma Drenice Faz a Karate Kid Exatamente Uou Lindo E agora Será que consigo Eu acho que sim Ah Ou talvez não Consigo sim Trepa Macaquinho E ele deve estar aqui No último Ora cá está Isto está Parece fácil Mas é Parece fácil Mas é Curtiram É exatamente isso E vamos lá ver Se consigo Melhorar alguma coisa Não Não consigo melhorar Nada ainda E de missão Temos aqui Esta câmera E controlar o bairro E é como nós vamos terminar Este belo episódio Vamos Controlar mais um bairro Ora Mas antes de mais Dá-me aí uma boleia Onde está os outros Ativistas Estão ali Bum 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 Yeah Fazer surfi tudo Obrigado Balhote Bum Tu Gues Porques Tu Tu Com Elos Puercos Me Não Gostar Disto Estava Aqui a câmera Não Está Nada A câmera Nenhuma Eu sou eu Eu sou o maior Sou maior A ver se não for os pneus Continuemos Estão ali duas câmeras Está ali uma câmera E duas coisas Para fazer Que já vou ver O que é que se passa Ora a câmera Está aqui Mesmo à curva Ora a câmera Pessoas a câmera Estava aqui Exato Ou então não Também espero que sim Tem um gajo Num telhado Amigo Estás perdido Toma amigo Estavas perdido Ora então Vamos controlar Aqui o bairro Fazer aqui o nosso Bel grafite Para controlar O bel bairro E de fnapa A maluca Olha aqui a tela Segura fala a Marta Para a linha de apoio Quero comunicar Um incidente Com bioterroristas O bioterrorista Anda à solta Tem muito jeito Para pintar Aliás Para profanar O teu Fabuloso painel Parece que começa a ser hábito Vamos tratar disto imediatamente Tem que ver Tem que ver a nice Oi Já está ali um lugar Dois Já vejo dois Pumba Já só vejo um Uou Atão Oi Tá aqui Tá Tás aqui Tás ali Tu Pau 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 Jesus Tu és bom Mas não assim tanto Uou Estes gás estão lixados Vamos começar a ter Olha aqui Mais um Coiso Que eu não tinha visto Não Isto para mim Mais importante E aí Pra cá Pra cá Pra cá É Tenho poder Eu tenho poder Ai Sou um Como muito Fedroso Puto Penha-me isto Ah fugiste Pois voltamos Olha Acabei de ir na tromba Pumba E o Obrict É assim Obrict Já fostes Ai Toma lá Pum Ganho da rolo Ora Tá aqui A cena Passa-lhe pro telhado Tô no telhado Ou não Exato Cremel Zona que eles estão Tá aqui um cremel Já foi Menos um Tá aqui Mais dois Suba 10 Zeroy Uou Bomba pra aqui Não Não Manda bomba Pra mim Não Falhei Jesus Eu falho tanto Fazer ter adeus Diz mesmo Que já fostes Pum Ixi Chaval Assim não Assim não Vamos tentar aqui Pra cima deles Porque senão Pau Toma Lá Morangos Tu Pimba Toma No beijão Tu Incha Pacheco Arrefin Falta só um Que onde é que anda Estás a fugir Ah estás ali Estás bom Estavas bom Com eles Puercos Muito bem Muito bem pessoal Espero que tenham Curtido mais Este belo episódio Deste fantástico jogo Infame A Second Son Estes episódios São um pouco Mais compridos Mas tem Muita ação Ora Bairro livre Vamos ficar por aqui Deixem o vosso like Favorito Não se esqueçam De subscrever o canal Aqui no Youtube Basta procurar Youtube.com Barra CCCOB Também no Facebook E no Twitter Barra CCCOB Deixem os vossos likes Os vossos comentários Belo feedback Adicionem Terei tudo A prazer em falar com vocês E daqui a tudo Para a semana Temos mais Infame A Second Son Até já Tti-Tri-Tri-Tri-Tri-Tri-Tri-Tri-Tri-Tri-Tri-Tri-Tri-Tri-Tri-Tri-Tri-Tri-Tri-Tri-Tri-Tri-Tri-Tri-Tri-Tri-Tri-Tri-Tri-Tri-Tri-Tri-Tri-Tri-Tri-Tri-Tri-Tri-Tri-Tri-Tri-Tri-Tri-Tri-Tri-Tri-Tri-Tri-Tri-Tri-Tri-Tri-Tri-Tri-Tri-Tri-Tri-Tri-Tri-Tri-Tri-Tri-Tri-Tri-Tri-Tri-Tri-Tri-Tri-Tri-Tri-Tri-Tri-Tri Tchau, tchau.